Protestos violentos eclodiram esta segunda-feira em Bangui, a capital da República Centro-Africana, contra a presença no país das Forças de Manutenção da Paz da ONU. Os capacetes azuis dispararam para o ar para dispersar os manifestantes que queriam aproximar-se do quartel-general da Minusca. As forças da ONU são acusadas de passividade face aos grupos armados. Não se percebe o que está a fazer aqui a missão da Minusca. Estão presentes onde há conflitos e não intervêm. Vemos bem que a missão da Minusca é inútil, só temos a dizer-lhes que se vão embora. Os rebeldes Selec a derrubaram em 2013, o presidente François Bozizé, provocando a contra-ofensiva das milícias antibalaca e mergulhando a República Centro-Africana na Guerra Civil e no caos. A intervenção dos capacetes azuis e das forças francesas da Sangariz não conseguiu até agora estabilizar o país.